é Deus, Josafá ele clamou, Josafá ele pediu, ele botou o joelho no chão e adorou, quantos aqui essa noite tem pedido mas não tem adorado ao nome dele, basta você adorar, aleluia, é Deus nós te adoramos, nós te louvamos pai, tu és santo Deus, tu és maravilhoso, obrigado Senhor. Moabitas se preparam para enfrentar, todos que estiveram junto com o rei Josafá, eles vêm armados certos que irão vencer, pois foram treinados para nunca perder, e trouxeram a notícia ao rei Josafá, vem uma grande multidão além do maio, o que faremos se lutarmos não vamos vencer, eles sem armas e soldados vamos perecer, mas Josafá pregou ao Jesus, ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder, e de joelhos no meio da congregação, o rei Josafá começou a dizer... Ah Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Meu Deus, aleluia! Pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra, e na tua mão a força e o poder, e em nós Senhor, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E depois que todo o povo começou a adorar, uma glória na congregação apareceu, pois tomou Jásiel e começou a usar, ouvi todo o Judá, a voz de Deus. E disse Jásiel, dai ouvido todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão a de Deus, nessa peleja não tereis que pelejar, Parai, está em pé, e venha a salvação do Senhor para convosco, é Deus! E o próprio Deus determinou, Manda chamar os cantores e põe na frente pra louvar, Manda guarda todas as armas, eu vou agir diferente, O bom do trabalho hoje é adorar Enquanto louvavam, Deus pôs emboscadas contra os inimigos Enquanto louvavam, Deus gritava o povo do perigo Enquanto louvavam, Deus fez um exército se autodestruir E que coisa linda, quando todo poderoso começa a agir Era um povo louvando, Deus querendo Josafá vencendo, povo triunfando E seus inimigos, todos confundidos começam a perecer Não tem boa vida, não tem amonitas Não tem quem resista, não tem quem persista Jeová na guerra, não tem quem persista Você vai vencer Você vai vencer, você vai vencer Deus está na guerra, você vai vencer Comece a louvar, guarde todas as armas Você vai vencer Não tem boa vida, não tem amonitas Não tem quem resista, não tem quem persista Jeová na guerra, não tem quem persista Você vai vencer Você vai vencer, você vai vencer Deus está na guerra, você vai vencer Comece a louvar, guarde todas as armas Você vai vencer Não tem boa vida, não tem amonitas Não tem boa vida, não tem amonitas Não tem quem resista, não tem quem persista Jeová na guerra, não tem quem persista Você vai vencer, você vai vencer Você vai vencer Aleluia, obrigado Senhor